Deixe acontecer O amor não tem o sentimento da razão Só a gente sabe entender nossa paixão Deixe acontecer As pedras sempre vão rolar Pegue a minha mão Eu sei pra onde te levar Uma noite linda não se deixa pra depois E quando o sol nascer vai ser mais lindo pra nós dois Só não deixe o medo te tocar Nem o pensamento te afastar O que eu sinto é mais do que prazer Vem comigo agora sem pensar Deixe o coração da gente se entregar Pra se amar Pra se amar Nosso amor não tem o sentimento da razão Só a gente sabe entender nossa paixão Uma noite linda não se deixa pra depois E quando o sol nascer vai ser mais lindo pra nós dois Só não deixe o medo de tocar Tenho o pensamento de afastar Porque eu sinto é mais do que prazer Vem comigo agora sem pensar Deixa o coração da gente se entregar Pra se amar Pra se amar Pra se amar Nosso amor não tem o sentimento da razão Só a gente sabe entender nossa paixão Lá, 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 lá La 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 la